Quer mudar de vida e entrar para a área de saúde em pouco tempo? Colégio 24 de março. Aqui você vai encontrar cursos técnicos e também especialização na área de saúde. O melhor de tudo isso é que você faz o curso e já tem estágio garantido aqui mesmo. Técnico em enfermagem, radiologia, estética, técnico com cuidados do idoso, técnico em agente de saúde e também novidades. Agora, tem especializações técnicas em espacos, metologia, instrumentação cirúrgica, recriação, mamografia e dá uma olhada nesse depoimento de ex-aluno. Concluí o curso de auxiliar 13 meses de curso, estou concluindo o curso de técnico, tive grandes professores, grande aprendizado. Tudo muito bem equipado, aulas práticas e teóricas em laboratórios, salas com lousa digital e sempre uma unidade próxima de terminais de ônibus, metrô e trem. Tem Interlagos, Pinheiro, Santo Amaro, São Bernardo, 30345005, colégio24.com.br, Colégio 24 de Março, 40 anos, ensinando gente a cuidar de gente.